Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Pikmin 2, jogando essa versão para o Nintendo Hero. Nosso último vídeo então nós vamos conseguir pegar os Pikmins azuis aqui na Floresta do Despertar e hoje nós vamos voltar para a primeira área do game, o Vale do Repouso, onde nós vamos conseguir utilizar aí os novos tipos de Pikmins para poder avançar no game. Vamos então iniciar aqui né, nessa nova área e vamos ver o que a gente pode fazer de interessante para conseguir mais dinheiro né cara, que realmente está triste o dinheiro aqui. Comandante Hamilton, solicitando aterrissagem, permissão concedida. Tá, vamos começar com os Pikmins azuis aqui então, eu tenho que multiplicar eles afinal eles vão ser essenciais para o sucesso da minha operação, digamos assim né, e eu vou querer com certeza derrubar eles aqui com o azul né, afinal aí a gente consegue o dobro. Eles até já começaram a se mobilizar ali pelos lados, fiquei até impressionado que eles tiveram uma atitude né. Ih droga, aqui nós pegamos um vermelho, mas tudo bem, podem pegar aí, vamos transformando. Enquanto isso, também vamos levar alguns Pikmins de outras cores então, vão conosco os Pikmins brancos, vão surgir também os Pikmins roxos, todos meus ótimos Pikmins. Vamos levar alguns Pikmins amarelos também, eu não sei se eu vou precisar de muitos, mas vamos levar alguns né. E vamos levar uns vermelhos, por que não? Pronto, aí nós temos um esquadrão gigantesco né, um esquadrão colossal de Pikmins para que possamos levar. Vamos esperar eles saírem ali dos casulos deles né, pegar os outros amarelinhos que ficaram para lá. E a gente começa a nossa exploração de verdade né. Tá, mais perfeito? Acho que não dá. Consertei ali como vocês podem ver, o negócio do meu rastreador. Se a gente virar aqui para o lado a gente vê que é sem saída, então o nosso caminho vai ser pela direita mesmo. Nós temos aí um vasto terreno para percorrer, e não temos um tempo assim tão grande né. A gente pode pegar aqui e aproveitar e aumentar o número de Pikmins de outros tipos também. Se eu quiser aumentar só os azuis eu posso. Então vamos esperar aqui eles trocarem de cor. Fizeram errado? Jogo ruim! Não, é para os Pikmins azuis. Isso, muito bem. Vamos trazer os outros Pikmins para cá. Tem até Pikmin roxo ali no meio né. E vamos ver o que a gente pode fazer desse lado aqui. A gente tem os inimigos, claro né. Mas o interessante vai ser atacar os Pikmins roxos na cabeça daquele bicho que dá muito dano. Tá, então ó. Posiciona aqui. Joga! Sozinhos eles detonaram, não perdi nenhum Pikmin. Bom, aqui a gente pode ver que rastreando a gente tem o nosso detector de tesouros, que começa a dar alguns sinais de apito né. Ou seja, de sinal, de detecção mesmo. Mas talvez esteja um pouquinho mais longe do que eu esperava né. Aqui nós temos uma caverna. Porém, indo para lá nós temos lugar para os Pikmins azuis. Fazer o seguinte então. Vamos trazer os meus Pikmins azuis para cá. Já que eles são tipo Moisés, eles podem passar pela água né. Tipo Jesus né. E vamos aproveitar, vamos fazer eles quebrarem essa ponte aqui. Vocês podem ver ali do outro lado que nós já temos uma espécie de xícara. E indo por aqui a gente sai mais ou menos atrás né. E onde estão os outros Pikmins. Aqui também a gente tem uma detecção de um item escondido. Então talvez seja interessante aqui a gente jogar uns Pikmins brancos nesse ponto. E aí com eles a gente descarregar né. Mais um tipo de Pikmins. Eu vou pegar então os Pikmins brancos aqui. E alguns amarelos também. E nós vamos levá-los toda a volta para lá. Tá, vamos dar toda a volta. Enquanto os Pikmins azuis trabalham. Afinal vai ser meio difícil né. Eu jogar os Pikmins para o outro lado. Eu estou até liberando alguns espaços que não teria como antes. E vamos liberar lá. Não, não é para descer galera. Eu preciso de vocês aqui. Então agora vamos chegar perto. Vamos ver onde é que está. Aqui. É para estar por aqui cara. Aqui Pikmins. Vamos ver se eles conseguem achar alguma coisa para desenterrar. Ali. Beleza. Comecem ali. É, são só os brancos que conseguem desenterrar né. Tudo bem. Vamos deixar ali eles fazendo essa atividade. Que é importante também né. E vamos ver como é que está aqui os outros Pikmins azuis nesse ponto né. Acho que concluíram. Vamos a gente pode dar uma passada por aqui. Deixa eu ver. A gente tem. O que é isso aqui? Uma pedra só? É, eles vão tentar bater. Eu não sei se eles fazem alguma coisa nisso aí né. Deixa eu ver. Fora isso. Tem uma ponte para fazer do outro lado. Eu tenho que dar uma olhada. Pera aí eu vou dar uma explorada. Porque eu não tenho certeza como é que a gente vai fazer. Eles conseguiram? Opa, eles drenaram a água. Muito bem Pikmins. Meus ótimos Pikmins. Conseguiram drenar a água. Agora eu posso passar com o resto aqui. Então eu vou trazer os meus outros Pikmins. Que estavam em stand by né. Ou seja, estavam aguardando. E eles já estão levando lá uma alcachofra né. Que eu nunca comi na verdade né. 50 de gold. Nós temos aí o nome. Ameaça alienígena espinhosa. Ou espinhenta né. Tá, agora sim a gente consegue chamar os restos dos Pikmins para cá. Como não tem mais água. Eles podem passar tranquilamente. Claro que. No setor mais para frente ele não tem como né. Porém é aí que vai entrar a logística né. Vamos ter que fazer uma ponte. Pera aí então. Vamos trazer esses Pikmins azuis aqui. Vamos dar a volta. Dá para derrotar esse cara também. Que é bom né. Para impedir que ele fique nos atrapalhando para caramba. E detonar aquele ali também. Sem nenhum problema. Acabe com ele. Aqui a gente esbarra no nosso primeiro problema. O que que tem ali? Ali nós temos os bichos que atacam com fogo. Os meus Pikmins azuis vão derreter literalmente por causa daquele bicho. Então a gente vai ter que dar o migué do Batman né. Eu vou até ver o que que tem para cá. Se não tem uma outra forma de trazer eles. Aqui está meio complicado. Ali tem mais inimigos cara. Talvez se eu jogar eles por aqui cara. Eu não sei se eu consigo trazer Pikmins daqui. Pera aí então. Vamos ver uma coisa. Vamos trazer esses daqui. Vocês todos aqui. Eu vou trazer alguns vermelhos. Porque sim. Porque eu posso. E deixa eu ver aqui a posição certa. Eles estariam aqui no grande círculo né. Então dá para trazer esses Pikmins para cá. Atravessa com eles por aqui. Tudo para conseguir detonar os Pikmins que soltam. Os bichos que soltam fogo né. E proteger minhas tropas de Pikmins padrão né. Tá. A gente está tendo uma visão já. Deixa eu até ver qual é a vista que eu tenho. É ali. Vamos ver se eu consigo jogar Pikmins vermelhos ali para cima. Eu não tenho certeza disso vai dar. Mas eu acho que se eu chamar eles bem rápido. Eles conseguem. Beleza. Tá. Tem alguns Pikmins aqui. Eu vou chamar esses vermelhos. Eu vou desviar desse cara aqui. E nós vamos detonar os bichos que soltam fogo né. Atoquem. Eles vão tentar soltar ou jogar fogo mesmo. Não vai fazer nada. Ai caraca. Vai isso aqui é perigoso cara. Eles deram esses arremessos aqui. Para eles caírem na água. É dois segundos né cara. Tá. Eu posso deixar eles construindo aqui na verdade. Esses Pikmins aqui. Porque o resto dos bichos não vão me atrapalhar. Vem aqui amigo. E tu. Não. Se bem que é melhor eu detonar e trazer todo mundo para cá né. Vai ser mais rápido essa ponte. Vamos lá. Detona hein galera. Para. Todo mundo de novo. Ataque imortal. Para de me causar dano. Tá. Eu vou deixar eles aqui. E eu vou buscar o resto. Fique aí. Construa essa ponte. Que eu vou trazer outros aqui. Tem que bater esse bicho aqui. Tem que derrubar esse maluco. Os Pikmins estão lá. Vamos trazê-los. Meus ótimos Pikmins. Tem que ser pela bunda né. Esse cara. Batam nele. Vamos. Acabem com ele meus Pikmins. Beleza. Tem mais um ali. Já. Já construíram. Caraca. Cacetada Pikmins. Cuidado. O jogo ruim. Ah velho. Tem que detonar esse cara ali. Pera aí. Primeiro nesse cara aí. Acabem com ele. Cuidado com a pedra. E detone esse aí. Acaba com ele. Pronto. Tá beleza. Detonei todos aqui. Dá uma olhada no meu mapa. Vamos ver o que tem para cá né. Nossa. Parece um asfalto gigante cara. Olha um venenoso ali ó. Não pera aí. Esse aqui joga o que? Ele é azul. Romero Brito? Exatamente. O meu pai? Tem que atacar um Pikmin azul ali. O que que tu faz cara? Água. Seria que todos os outros Pikmin sofrem com isso né. Menos esses. Que são imunes. Nossa. Isso é muito bicho cara. Deixa eu ver mais para frente. O que que a gente tem? Eu estou bem perdido cara já. Tem um peixe balão aqui. Tem um peixe balão e tem um toco ali para construir. Oi peixe balão. Peixe balão morra. Ah porrada nele galera. Pronto. Skate. Então skate. Constrói esse bagulho que eu não vou skatear. Cadê o outro cara? Tá aqui. É eu poderia. Tentar jogar os Pikmin pra lá né. Eu vou precisar da via de mão dupla então. Pera aí. Já construíram? Cacetada Shrek. Tem mais uma dungeon ali. Mas eu vou ter que deixar para outro dia. Eu estou com pouco tempo cara. Preciso explorar os outros pontos. Tá fazendo assim ó. Vocês. Fiquem aqui. Ou melhor. Fiquem aqui o caramba né. Vamos começar a carregar essas coisas. A gente tem muita coisa para carregar. Carregue isso aí. Tudo errado tá ligado? Estou pegando tudo errado. Pegue isso ali. Vamos carregando galera. Faltou um aqui. Vem aqui. Não. Para. Vai ali. E tu. Carrega aqui. Ajuda aqui eles. E vão carregando. Depois eu faço escolta tá. Beleza. Tem mais bicho ainda para eu colocar no lugar velho. E tem tantos outros lugares que eu não explorei ainda. Por exemplo esse canto. É. Vai ser um dia difícil cara. É um dia difícil. Meus ótimos Pikmis. Venham comigo. Venham. Preciso jogar os brancos né cara. Os brancos. Não. Pera aí. De novo. Troca. E puxa. Para vocês também. Tá. Esperem aí. Agora eu vou ter que trazer meus Pikmis brancos de novo. Eles vão ter que continuar esse trabalho de derrubada. No outro dia. Essa quantidade de Pikmis está ridícula. Não vai dar certo né. Então a gente vai atravessar aqui. No outro dia a gente vai cair por aqui. Que vai ficar mais tranquilo de achar. Venham comigo. Meu Deus. Eu estou com pouquíssimo tempo. Vamos lá. Todo mundo junto. Pikmis. Vamos. Vamos. Tem corpo mole. Não. Meu Deus. Venham comigo. Acho que eu salvei todos. Meu Deus. Ficaram alguns plantados. Fuh. Que dia horrível cara. Caraca. Tá Pikmis. Formação. Os enterrados ficam bem. Eu não sei se eu deixei algum Pikmi pra trás. Eu não consegui ver cara. Deixa eu ver. É. Morreu alguns. Mas não muitos. Acho que uns dois ou três. E assim mais um dia se encerra com um pequeno corte de vídeo. Exatamente. Relatório de hoje. Vamos ver o relatório. Da data né. Acho que nós não pegamos nada. Pegamos só um negocinho. Que era tipo uma alcachofra. Vamos dar uma olhada nos números aí dos Pikmis. Em geral tivemos um decrescimento apenas de Pikmis roxos. Mas em geral aumentamos a nossa quantidade de Pikmis total né. Das nossas tropas. Vamos ver a mensagem. Louie. A sua tia mandou alguns biscoitos pra mim. Agora. Eu somente queria provar um mas. Então comi todos eles. Desculpe. Para compensá-lo. Eu devo essencialmente fazer de você um especialista em biscoitos. Ou bolachas. Sei lá. Vocês que sabem né. Para mim não pode pensar. Não pode pensar. Qual é a moda certa né. É isso aí. E tem que fazer mais um dia ali naquele lugar. É nóis. Mas bom pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do game Pikmin 2. Jogo aí na seleção para o Nintendo Wii. Se curtiu o vídeo deixe um gostei. Se gostaram dá mais as edições favoritas. Se estão novos no canal e curtam o Let's Play. Se inscrevam. No mais é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal. Guilherme Oss. Tchau pessoal. Falows. Até a próxima. Fui.